Você sabe que ela foi para o Chile, faz pouco dia que chegou no Chile. Foi, estava no Chile aqui ó, ela disse que ia aprender até um palavreado lá, como é a palavra? Filma Juliana. Não, eu não, eu não gosto de filmar. Hein, como foi a palavra? Rosinha, que Rosinha é famosa no Chile. É, chegou no Chile agora, faz 15 dias. Olha a galinha de capoeira. Galinha de capoeira, xerém, casuíta, café, suco de maracujá. Cachorro quente. E quem quiser mais refrigerar com esse bebê tem aqui também que tudo. Olha aqui ó, é a carrocinha, carrocinha, como é o nome do comércio? Zé Pimenta. A carrocinha do pimenta. Está aqui ó, com café, chá, galinha de capoeira, xerém. E tem um pãozinho para misturar ainda. O que foi o outro? Carmoída. Carmoída. Carmoída tem também aqui para você ó, na sombra, na sombra aqui olha, certo? Bem tranquilo. Isso aqui é luxo olha, os camaradas aqui do comércio da galinha, do bode, do porco, é o carneiro. Aqui você encontra de todo, de toda, todo tipo de, de, de miúnça, né? Olha. Ó Rosa, o povo lá no Chile bota roçada para plantar milho e feijão. Não dá nada não. Não dá nada não, né? Se fosse uma área que era mais chovia ou lugar que era seco? Não, lá não é seco não. Lá tem muito frio. Frio, né? Muito frio. Se fosse um lugar alto. Lá tem... As serras lá só eram plantinhas assim dessa altura aqui. Você sabe que tem deserto, né? Muito deserto lá. É porque já chove pouco por causa do gelo. Aquela serra não deixa chover. Tem uma serrona grande ali, viu? Subi-se nela ou não? Subi-se nela ou não? Subi-se nela ou não? Ei... Eita, bom demais, né? Olha, mais galinha aqui, olha. Tá pedindo quanto no galo aí? Cinquenta. Cinquenta no galo. Mas rapaz, esses caras não compraram o galo para cinquenta quanto? Porque esse galo dá uns três quilos, não dá? Dá três? Dá quanto, Rosa? Quatro quilos? Ó, Rosa, essa aí está no ponto de... Vou dar trinta e cinco. Oxê! Rosa, quer dizer que você me vendo uma galinha daquele tamanho para quarenta e quer comprar essa por trinta e cinco? Não, mas essa aqui é para outro comércio. Outro comércio, né? É... Mãe, eu estou vindo que eu me lasquei no negócio. Rapaz, bota o preço na... Vende? É possível. Três quilos, dá três quilos, Rosa? Dá não, né? Tá maneiro ele. Ó, esse é de raça. Jalo de raça. Ele é valente e pesado. Olha... Já está cantando quem está vendo o outro. Já comprou... Olha um aqui. Bota o ovo que só é esse aqui, ó. Olha... Olha a qualidade. Os animais. Olha... Olha... Chegou galinha. Quando chega é assim, ó. O que? O que? O que? O que? O que? O que? São quarenta. Ó... Rapaz, galinha está bom. Galinha está bom. Galinha está bom. Quarenta? Quarenta quanto uma galinha dessa? Eu venho com sessenta. É, é. Tirou uma foto aí ou tirou? Três mil? Olha o seu dedo aqui. Olha o homem aí. Olha o homem aí. Como é que está aí o batido da campanha? O batido está enchendo e derramando de bom, graças a Deus. Tem andado bastante? Lá do município todo e a coisa é boa. Se Deus quiser Deus provará tudo para dar certo, né? Com certeza. Falta dez dias para a gente passar por essa turbulência para dar certo. É de dia e noite agora? De dia e noite. Tem hora. Tem que pegar no patente cedo, dormir tarde e acordar cedo e ir para a luta. É... Olha o seu dedo aí, meu filho. Valeu. É o candidato a vereador pelo PSB, né? É nóis. Olha ele aí. Cadê? É o seu dedo. O seu dedo aí é o quarenta três três três. Três. Aí. Era de Cristo que dá certo. É. Uma hora. Olha. Fazendeiro lá do Mucambo. Região. Naldinho. Olha, bicho bonito aqui, ó. Hummm. Viu. Olha aqui. É, aí. Esse aqui é o... Acaba fazenda, viu? Ó, fica desse tamanho a fazenda. Eu já comprei oito. Oito galinhas. Tudo bom? Tudo bom? Lá vem. Ó, é o meio. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, Zé Carreiro. Vai, bora. Bora. Ronaldo. Bora. Eita... Que feira. Vai. Vai. Para ateia. Vai. Está lá, Zé Carreiro. É. Olha ela. Olha a feira como está bonita. Olha eles aí. Cadê de hoje? Está lascado. Ainda não quer danadão, mas digo. É sem futuro, ali é sem futuro. Olha ele comprando aí. Olha ele aí na feira. Olha o ovo, mas ela aí na feira. Olha. Olha eles na feira aí. Olha ali, olha. Olha o lanchezinho do bom ali. Oh, Bil. 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 Oi. Olha ele ali. Olha o vizinho aí, gente. Salmin. É luta, é luta, meu filho. Olha, olha aí. Olha a feira para lá. Olha a feira. Olha a feira de Arapuá. E aí é para lacrar depósito. Olha. E ele disse que é o melhor. Taceiro da feira é a dele. Olha. Oi. É um ser outro. O cheiro de uma sala da porta. É. E aí. E aí. Oi, filha. Sério. E aí. Eita que Olha a conforrência Tudo bom né Ei rapaz, hoje a conforrência está grande Eita, está pior do que o vereador viu Está pior do que o vereador Tem que ir só a gota Olha ele Levando a feira Tem a gente, o Damião Olha Legal a feira Olha, que tere aí Eita Olha Lúcia Oi E aí novinho Como é que está a campanha aí Está bom Está bom Aqui é o novinho, candidato a vereador aqui Na luta O povo, candidato a vereador Meu número é 45444 Olha aí Voto de confiança Olha o novinho É o neto do Antônio Pereira de Moraes Isso aqui é moça Essa não é candidata não Viu, mas é moça Minha irmã Não é porque não quer Mas Devagar Isso aqui é balaú Receba as flores que lhe dou Em nome dele Nossa senhora Leão E aí Leão Tudo bom Tudo jóia, né É a vida, meu filho Essa passagem Essa passagem da gente Cheia de ilusão Cheia de altos e baixos Mas é bom viver Aproveitar, né Cada Esses momentos Que vão passar ligeiro Oh Isso Muito bom Nós vamos aproveitando por aqui Que é preciso Viver com alegria É promovendo a paz O desenvolvimento Das pessoas É Deus abençoe mamãe Daqui a pouco Daqui a pouco Olha aqui o ponto Da poesia aqui Candidato Da viola O poeta da viola Da cultura Como é que está a campanha A campanha Graças a Deus Está tudo dentro dos conformes Melhor do que até A gente estava imaginando Qual o número do candidato De dois mil e vinte e quatro Essa vai ser a primeira De muitas Se Deus quiser Valeu Obrigado Tudo de bom Olha aqui mais Aqui a rapaziada Aqui também Fazendo Campanha Chegando As equipes Já Olha Olha quem vai passando Aí o Zezinho Olha Poxa Parece que ele vai jogar Tarrafa em cima Do Zezinho Eita Tarrafeiro Vai bom Pensei que ele ia pegar O Zezinho Na tarrafa Olha só A relíquia Aí Olha só ela Olha Quem vai passando Aí Zezinho Olha só ele Segura Raimundo de Brai Olha o Zezinho Aí Olha Eita Olha Traseira da bicha Aqui Deixa eu tirar a foto Da gente Tá tirando Da caminhonete Assim Mas não tem na minha foto Não Viu Você é a caminhonete Sensacional E vejo O outro povo Tão dizendo Eu tô te vendo O Zezinho É as coisas De vitória Eita A Betinha Olha Eita Aê Acabando a luta Aqui Olha A bola Torpedo Calçado Pra você Sandalhas Tênis A bota Pra você andar Vários tipos Olhando aqui Na peleja Aqui Na luta Do dia a dia Do feirantes Olha As panelas Ainda Estava montando Aqui Tem mais Daqui a pouco Viu Porque Tá só montando Aí Jura Ali Jura Aqui O mangalho Olha Aê Tudo bom Olha A luta Continua E nós vamos Descendo por aqui Dando uma mostradinha Aqui no centro da feira Aqui Aqui onde Abacaxi direto Olha O Banco de Itabira Vem hoje Oi Tudo bom Tudo bom Olha ela aí Olha ela na feira Comprando a roupa É Pra vir votar na eleição Com o Padre Pedro É Ó Vestidão do verde Aí Pois é Vai comprar o vestido do verde Mas não dá pra ele Sabe Aqui não dá É Mas estica Com a sua gota Tá boa Graças a Deus Olha aqui Olha Olha o povo aí Gente Olha o povo aí Ó Jão Olha Olha eles aí Eita Só alegria aqui É a barraca Só simpatia Aqui Olha Eita O que é bom é isso É a paz É a alegria Só tem alegria Se tiver paz É Nós temos que estar Em todas Esse negócio não Olha Quer ver Não leu Qual comeu Eita Olha Ó nós Nós estamos em todas O couro Não veio hoje Oi Tô bom Graças a Deus Amém Ó lá em São Paulo Tudo de bom Amém Olá vai gente Tudo bom Salmin Oi tudo bom Tudo bom Tudo bom Só alegria Nós estamos bons Só alegria Só alegria Raimunda Raimunda Olha Olha nós aqui A bota Chuteira Mais um empreendimento Bacurau É o Bacurauzão Aí Olá Aqui é a Solanche O rei do balaio O rei do balaio Olha aqui a vida Oi prima Cadê o rei do balaio O rei do balaio Presta um ver hoje Tá escondido Tá escondido Tá lá Olha o rei do balaio Lá Valeu Valeu Deus quiser Você vai apitar Que eu gostei Do seu apito Valeu Olha ele aqui Olha Aqui Mercadinho Bacurau Onde você Economiza o real Olha ele aí Olha E aí Já tá por aqui Hoje Diz que vinha e veio Chegou mais cedo Chegou mais cedo Foi hoje E o vei ficou lá Dormindo Dormindo Mas Não vai votar não Não Fiz café Tomou Abulado Eita Arnaldo É Ele já trabalhou muito Tem que descansar Né Ele 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 Vai Um da Gostinha Outra Ele levou Só quente Hum Isso não tô Pela Mas se sabe Ficou todo Mas foi feito Tomou Mas me andava Passando Buxo Sabão Mas Tá todo Queimado É Pode não Só é muito quente Né Ele passa Deu certo Deu certo Tem Tem mais lá Tem mais umas Mas eu não sei Não consegui Passar ela Pra ele Mas eu vou ver Se eu seleciono Elas É porque É num espaço Bem grande Elas No meio De muitas Eita Olha lá Eita Pinga na área Poeta Bom demais Né Valeu Obrigado Vamos aqui Dar uma espiada Na aldeinha Aqui Ó Gente A Constular Constular O Deinha Aqui E Cisa É Aqui você tem De tudo Que você queira Pra sua construção Oi Tintas Portões Porta Eita Juizão Ó Zinco Pra sua calha Cerâmica Todo tipo Que você queira Pra você Embelezar Sua Sua Casa De hidráulica De hidráulica Elétrico Né Tudo De pintura De você imaginar Certo Aqui no Deim Na consulada Organização Deim E Cisa Aqui em Itapetim No centro No centro Da cidade É E aqui Tá o Bel Bel Que joito Banco Mané Bezerra Hoje Tem só Um Ai Olá Eles aqui Passado No marivão Das mijonas Ali Mais Melri Olha Só alegria Aqui Ó Ó Ó Ó Que é Thaís Aqui Pra você Sua alegria Olha Arnaldo Por ali O gato Marivão A gata Eita O marivão Tá fechado Essa hora Ainda É Isso é hora Marivão Tá fechado O marivão Tá tapado Aqui O centro Da cidade Olha É que tá Aqui no dia Da feira É aquele silêncio Tá Mas você dá Uma apreciada Aqui Tudo Pra você Aí Apreciada A nossa Cidade Certo Um presente De Deus Essas Imagens Lindas Que você vai Ver com seus Olhos Lindos Que Deus Lhe Proporcionou Nos Proporcionou Né A gente tem que agradecer Né Todo dia Todo santo dia Por esse presente Por essa maravilha Olha Tá A gente tem a oportunidade De ver Tanto o homem De boa vontade Criou O espaço Né Pra gente A chance Mas aquela chance Que foi Né Do criador As chances Do criador Que cria tudo Né E claro Que dá oportunidade Ao homem Pra ele fazer Pra ele transformar Né O feito Em mais belezas Né A estrelinha ali Olha ele Olha ele O grande lateral Estrelinha Tá Olha Hum Passar ali Em Paulo Pra te encerrar Aqui Paulo Que é sobrinho Do Rogaciano Leite O Paulo Lá de Itabira O Paulo Leite Olha ele ali Ó Tadão Começa Aqui Das roupas Vem direto De Itabira Toda Quinta-feira Pra cá Olha ele Legal Hum Hum Ah, aqui ó, né?